Então, muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença nesta sessão, onde vamos abordar a utilização das redes sociais. Em primeiro lugar, queria perguntar que redes sociais é que vocês já utilizam? LinkedIn. LinkedIn, boa. Facebook, estou surpreendido, utilizam Facebook, ok. Twitter? Twitter? Mais alguma? YouTube, ninguém utiliza? Para ver vídeos, mas para enviar. Publicam vídeos no YouTube? Não. Mais alguma rede social? Instagram, as histórias, agora nova funcionária do Instagram. WhatsApp, Snapchat. Quem é que utiliza Snapchat, só para ter uma ideia? Ok, pouca gente. Mais alguma? Hiperiscope, alguém utiliza? Ou a pergunta é, o que é Periscope? Já alguém ouviu falar Periscope? Eu também não, era para ver se vocês me sabiam explicar o que era o Periscope. O Periscope é uma rede social de transmissões em direto, que surgiu no ano passado, foi comprada pelo Twitter e permite entrar em live stream pelo smartphone. É uma ferramenta muito interessante, foi aí que até começou a revolução do mobile live stream, agora o Facebook também o permite, mas é uma funcionalidade muito, muito interessante. Existe também o Pinterest, o Google+, e outros social media como o Scribe, o SlideShare, etc. dependendo da utilização. O que é certo é que pelo menos as redes sociais mais utilizadas devemos utilizar, porque tem mais audiência, e depois utilizar as específicas de acordo com os nossos objetivos. Neste gráfico podemos ver as redes sociais ordenadas por dimensão, não é surpresa o Facebook estar em primeira, em 1.7 mil milhões. O YouTube com 1.000 milhões, a par do WhatsApp. Depois temos o Tumblr, também é um social media interessante, para publicação de imagens e de vídeos, essencialmente. Digamos que o Tumblr é um mix entre um Facebook e um WordPress. É utilizado essencialmente para um público mais jovem, e como podem ver por um número de utilizadores, não é um social media ignorável. Depois temos o Instagram com 500 milhões, o LinkedIn, 433 milhões. WordPress, Twitter, Google+, Snapchat, Pinterest e Periscope. Portanto, temos aqui os principais social media mais utilizados. E por isso devemos escolher aqueles que são mais interessantes em função daquilo que nós queremos. Agora queria fazer uma pergunta. Para uma presença, do ponto de vista de marca pessoal, ou de trabalhar a nossa rede de contactos, quais é que acham que são as mais importantes desta lista? LinkedIn. Não há como fugir. Toda a gente tem LinkedIn. Sim. LinkedIn. O Google+, é interessante especialmente para negócios, porque se tiver um negócio, especialmente o negócio local, tem que ter um Google+, um Google+, por causa do Google Maps e o Google My Business. Depois também é muito importante o WordPress.com. Criarem lá um blog, um site com a vossa presença. Pode ser para se apresentarem com o vosso CV, pode ser para publicar regularmente conteúdos, ou outro objetivo. Mas continua a ser importantíssimo um formato de blog ou de site para comunicar-vos. O YouTube é muito interessante e muito importante pela sua dimensão e por ser o segundo método de pesquisa mundial. E pelo aquilo que eu percebi há bocadinho, não costumam publicar vídeos no YouTube. Se calhar porque não têm como publicar vídeos, não têm recursos, ou se calhar acham que não têm nada a partilhar ao mundo. Mas há muitas formas de se poder gravar os vídeos para o YouTube. Pode ser com o smartphone, pode ser com a câmera fotografar, enfim, existem muitas formas de o fazer. E aconselho que o façam para que os vossos conteúdos sejam encontrados. Não, totalmente grátis, mesmo na sua produção. O que acontece é que até há alguns anos atrás o YouTube nunca teve custos. Se bem que agora há uma versão do YouTube paga, que é o YouTube Red. Mas continua a haver o YouTube gratuito. O Red é para não termos publicidade e podemos ter algumas funcionalidades adicionais. O que existia, a barreira que existia é que para produzir vídeos tínhamos que ter recursos caros e know-how. Mas hoje em dia podemos fazê-la com uma GoPro, enfim, existem muitos meios. Eu estou a falar de vídeos onde nós aparecemos, porque se for de vídeos, por exemplo, com base em fotografias ou vídeos, que já existem, então aí é muito simples. O próprio YouTube tem ferramentas para fazer slideshow em vídeo através de fotos. Carregam as fotos para o YouTube e fica em vídeo. Mas se for para gravar alguns conteúdos existem ferramentas. E existe uma outra ferramenta muito interessante. Ainda ontem à noite utilizei. Que chama-se Google Hangouts ou YouTube Live. Já ouviram falar. O YouTube tem duas formas de transmitir em direto. Uma delas são com os YouTube Events e outra delas é com os Google Hangouts. A diferença é que os Google Hangouts permite estar em videoconferência com até 10 pessoas. Imaginem um Skype, mas que está em direto no YouTube. Então, ontem à noite até estava no Hangout sobre o Mobile Marketing, as tendências para 2017. Estavam várias pessoas a conversar. Todas elas a utilizaram a sua webcam e estávamos a conversar. E automaticamente a ferramenta mudou de câmera. Portanto, é uma ferramenta de videoconferência muito fácil a utilizar. Está em direto para o YouTube e grava no YouTube. É uma excelente forma de produzir conteúdos para se diferenciarem nas redes sociais. Fizemos uma série de cerca de 30 entrevistas neste formato, que já acumularam mais de 300 mil visualizações. Quanto é que isto não vale em termos de notoriedade? E podia ser mais. Por isso, a melhor forma de nós encontrarmos uma nova oportunidade profissional é fazer com que nos encontrem. E para isso precisamos produzir conteúdos interessantes. Eu posso até não dominar de uma área em específico do conhecimento, mas ter interesse. Mas vou convidar outras pessoas para fazer comigo aquele Hangout e estar nessa conversa. É um registro muito informal. Não tem que se preocupar com a edição de vídeo, porque o resultado final fica logo feito. Já alguém assistiu a este formato de vídeo? Já alguém assistiu, só para ter uma ideia? Já assistiu. E o que achou? É interessante. A cada pessoa fala, ela muda-se um comentário. Exatamente. É mais a conversa que cada pessoa. Exatamente. É isso mesmo. E é esta opinião que normalmente as pessoas têm. É interessante. É uma conversa informal. Não temos, podemos pensar, mas eu não estou habituado a gravar assim, em direto. Bem, há sempre uma primeira vez, não é? E no que diz respeito a gravar vídeos ou estar em direto, há sempre um receio inicial. Isso é incontornável, só se vence praticando e ir fazendo. Mas de qualquer modo, estando várias pessoas, tem a vantagem que vamos passando a palavra aos restantes e estamos a conversar informalmente. Esta é uma excelente forma de produzir conteúdos. Olha, com frequência as empresas costumam-me pedir profissionais de marketing digital. É a minha área profissional. E aquilo que eu faço é, tento encontrar, de acordo com os contactos que têm nas formações, tento encontrar. E aquilo que eu peço, quando há essa oferta profissional, é que me envie um melhor link. Até podia ser de um hangout. Fez um hangout que teve montes de visualizações. E é muito raro alguém o fazer. Isto significa que mesmo este aspecto mais básico, embora dê algum trabalho, claro que sim, a maioria das pessoas não o faz. Por isso, não é assim tão difícil nós nos distanciarmos ou nos diferenciarmos dos restantes porque podemos produzir estes conteúdos e diferenciarmos. Podemos produzir um blog gratuitamente, posso fazer entrevistas com outras pessoas, posso gravar vídeos sobre a minha área de conhecimento. Vocês são de que áreas de conhecimento? De que cursos ou de que setores? De mecânica? Como? Civil. Engenharia civil. Ok. Muito bem. É bom saber isso. Como? Gestão industrial. Gestão industrial. Ambiente. Mecânica. Mecânica. Em todas as vossas áreas há sempre novidades de conhecimento ou casos de estudo ou assuntos que vocês gostam mais ou querem aprofundar. Então podem produzir conteúdos nessa área, mesmo que já existam, e podem dar a vossa opinião. Pode ser no blog, pode ser em vídeo, pode ser em direto. E falar em direto, há outras formas de transmitirmos em direto. Alguém conhece? Já falamos uma, Periscope. Que é uma ferramenta que está agora integrada no Twitter. Já falamos também no YouTube. Mas há mais algumas de estar em direto. O Twitch, para gaming, essencialmente, verdade? Mais. Mais. Certo. Mais. Eu queria a mais fácil de todas. Facebook Live. Já alguém fez um Facebook Live? Quem é que fez? Ninguém. Então podemos fazer um Facebook Live? Sim, ninguém foge da sala? Mas também já estamos em direto, por isso já seria tarde para sair da sala. Então, nós estamos a fazer uma transmissão em direto com aquela câmera que está lá ao fundo, tem um aparelho em cima, que envia para o Facebook sem computador. Pronto, este é um equipamento profissional, claro que exige investimento para quem faz muitos eventos. Mas há uma forma de investimento zero a transmitir para o Facebook, que é como está no vosso bolso, que devem ser pelo menos as chaves e o telefone. Então, se eu for à aplicação do Facebook, tenho a opção Live tanto no perfil como na página. Então, eu vou-vos mostrar primeiro o Facebook Live que está a decorrer pela cálula câmera e depois vou-vos mostrar como é que se faz por aqui. Ok, boa a minha página no Facebook. Também se quiserem ver no telefone, basta pesquisar por Vasco Marques. O perfil tem o fundo verde, a página tem o fundo branco. Eu vou mostrar na página, daqui a pouquinho, no perfil. E vamos poder ver aqui a transmissão em direto. Eu vou ter que fazer login para ele... Ah, não, vou sair aqui, agora não. Agora vamos sair, agora não. E esta transmissão vai aparecer em 16x9, com bastante qualidade, mais qualidade do que aquela que normalmente aparece com o telefone. Cá está. Portanto, esta é a transmissão que nós estamos em direto, que está a aparecer em 16x9, que vem daquela câmera. Já mais alguém está a ver também? Ok. Portanto, diz o número de pessoas, podem comentar. Já agora, quem nos está a ver em direto pelo Facebook, digam-me de que cidade nos estão a ver. Para nós vermos aqui os vários comentários. Ele está a abrir, isto depende da velocidade da internet, naturalmente. Mas já temos aqui a funcionalidade. Aliás, tenho aqui também no meu telefone. Não, é outra. Não, essa é outra. Tenho aqui João Pedro Caetano Aveiro. Ana Filipe Castro, do Porto. Portanto, as pessoas já estão aqui a comentar comigo. Estefânia, Santa Maria da Feira. Filomena Coimbra. Portanto, eu vejo aqui a transmissão em cima. Liliane, está a ver, do Brasil. Se eu colocar na horizontal, fica em fullscreen. E estou a ver os comentários que aparecem aqui por cima. Edilson, Fortaleza. E, portanto, vemos uma transmissão de qualidade profissional, feita diretamente para o Facebook, sem computador, só com uma câmera e com equipamento. É recente esta funcionalidade e ter que usar esta configuração. Agora, aquilo que eu vou fazer, vocês podem estar a pensar, bem, mas nós não temos esses meios, nem nos interessa. Não é a nossa área. Simples. Muito bem, também é possível. Então, vou ao Facebook, vou à opção Live. Toda a gente tem esta opção, já. Ou quase toda a gente. E vou colocar aqui o nome do evento. Então, vou pôr aqui Felp. Ok. E agora estou em direto, através do perfil. E, muito facilmente, portanto, aqui está a câmera traseira. Eu posso mudar para outra câmera. Portanto, tenho duas câmeras. As duas câmeras podem ser utilizadas em tempo real. Posso também, aqui em baixo, posso acompanhar os comentários. Mas, reparem que o vídeo em direto aqui é um quadrado. Portanto, é diferente daquele formato. E tem menos qualidade, porque é através do smartphone. Os dados são utilizados de uma forma mais... Portanto, comprime mais o vídeo e tem menos qualidade. Portanto, de acordo com a utilização. Aqui também tenho a possibilidade de poder aplicar filtros. Vou aplicar aqui um filtro. Ora, vamos ver. Vamos aplicar aqui... Vou aplicar o Pop. Há aqui o vídeo, entretanto, já está a abrir. Eu vou fechar só para não fazer aqui interferência. Ah, ok. Exatamente. Obrigado. E há uma outra coisa que agora é possível fazer também nesta transmissão. É poder desenhar. Portanto, vou aqui ao lápis, escolho a cor e posso desenhar. Diretamente na transmissão. Já temos aqui também muita gente a ver. Diogo Alvim, já consegui entrar. Olha, eu agora vou pôr aqui o círculo na minha cara. Olha, tenho um círculo de cor-de-rosa na minha cara. Estão a ver? Ora, digam, se vê um círculo de cor-de-rosa na minha cara. Fantástico. Mas não sei o que eu vou fazer, mas a minha cara não. Ah, não? Ah, ok. Ah, porque eu ainda não cheguei aí. Tem o delay. Tem o delay. Já tem aqui, já tem aqui, olha. Tiago Rocha, Nuno Teixeira, Diogo, Sandra Val. Portanto, há mais pessoas que não têm nada a fazer. Não somos só nós. Estão aqui a ver o direto. Continua. Ana Filipa Castro. Ana Filipa está a ver na outra, agora está a ver nesta. Está a ver duas em direto. Ok, continua a aumentar o número de pessoas que estão a visualizar. Bem, eu vou tirar este desenho daqui agora. Ando, Clear. Ok, Clear. Já limpei o desenho. Já está. Raquel Rodrigues. Também está a ver. Muita gente está a ver aqui. Portanto, quem nos está a ver nesta transmissão, nós aplicamos um filtro. Portanto, eu estou aqui com umas cores, parece que estou bronzeado, mas não. Isto é o efeito pop da transmissão. E estamos pelo perfil. Já agora, quem nos está a ver aqui pelo perfil, se for à minha página Vasco Marques, está a decorrer uma transmissão por uma câmera profissional em formato de 6x9. Portanto, estamos em duas transmissões. Ok. Eu já agora vou manter aqui esta transmissão. Estamos a transmitir para dois sítios. É incrível, não é? E como veem, muito facilmente, conseguimos fazer uma transmissão com um smartphone que está ao vosso alcance. De Coimbra. De Coimbra, também. Estão a ver o alcance. Sim? Tinha duas questões para perguntar. Claro que sim. Não sei qual é o momento ideal. É, quando quiserem. Vamos ver com o gráfico para ver. Ou seja, assistimos no último ano a uma boa instalação. de redes sociais, muitas das aulas com funcionalidades que se sobrepõem. Mas mais que não é profissional, pessoal. Ou seja, ninguém humanamente tem tempo para conseguir ser ativo em todas as aulas. Não dá. É possível. E acaba por ser um desafio para as pessoas, ainda que o facto de ter as aplicações móveis permite, à medida que as coisas vão surgindo, nós... Existe uma interação. Ou seja, isto que eu estou a dizer, em termos de tempo para, no fundo, acaba por ser ativo ao longo do dia. E aqui há ativo. São coisas que acontecem. O matário de coisas, etc. E a segunda questão tem a ver com a privacidade. São funcionalidades muito boas. A facilidade para que se pode filmar vídeo, mas não está. Qualquer pessoa pode pegar na câmara, pode filmar outras pessoas que existem aqui dentro da imagem. Outras questões que se levantam e que acabam de ser desafios. Ou seja, como é que tudo isto convide? Por um lado, tiramos proveito da muita oferta que existe. Mas, por outro lado, também temos os cuidados. Perdemos o controle de quem é que chega a esta ativação. Ou seja, não foi preciso autenticar-se na página para participar ou comentar este vídeo. Ou seja, isto é bom, mas traz também os seus desafios. Duas boas questões. Vou começar, então, pela última. A questão da privacidade. A realidade, o que está a acontecer é que cada vez temos menos privacidade. Quero gostarmos ou não, e não há volta a dar. Cada vez vamos ter menos. Temos sempre as nossas opções. A questão do direito da imagem, que referiu muito bem. Temos sempre esse direito. E podemos nos opor que nos registrem fotografias, vídeos ou diretos. Pode acertar demais, não é? Mas temos esse direito, pelo menos legalmente, ou seja, para todos os efeitos, quem é importante referir, quem está a registrar imagens e vídeo, deve sempre pedir autorização. Basta que a pessoa dê autorização, embora o melhor seja por escrito, mas se a pessoa dê autorização, estamos a respeitar esse direito, que deve ser conservado, sem dúvida. Por outro lado, em relação à autenticação. Portanto, eu aqui estou a fazer, através dos meus logins que tenho aqui feito, aqui um aspecto importante é a segurança nos nossos smartphones, que têm logins de tudo, e que há medidas de segurança. Existe o Google Service, por exemplo, que obriga a colocar password e algumas medidas de segurança adicionais, que é importante, porque basta perder o nosso telefone, tem lá muita informação, e esse aspecto é importante. E por isso, a questão da privacidade. Aquilo que nós utilizamos é ter os cuidados necessários e a autorização necessária também para utilizar. Mas, por exemplo, o Snapchat lançou uns óculos, que são os Spectacles, que vão estar disponíveis até ao final do ano e que vai tornar ainda mais relevante a sua questão. Esses óculos permitem gravar aquilo que eu estou... vou com os óculos e vou gravando o que está a acontecer. E vão acontecer muitas situações fora do controle, naturalmente. Esses óculos acendem uma luz quando está a gravar, para a pessoa saber que está a ser gravada, e gravam em blocos de 10 segundos, que é a duração do Snap. E no próximo ano vão ser outros dispositivos. Por outro lado, aquilo que estava a dizer, que é a dispersão em várias redes sociais. De facto, cada vez existem mais redes sociais. Não temos que estar em todas, necessariamente. É um desafio grande. Aliás, estar numa rede social só já é um grande desafio. Estar bem numa rede social, de uma forma proficiente, é um grande desafio. Estarmos em duas ou três é um desafio ainda maior. Estar em todas, isso em princípio não fará sentido para a maioria das organizações, dependendo dos recursos disponíveis. Existe a pressão de estar. Ou seja, parece que quem não está aprendendo nas redes sociais ou jornalizando na internet não existe. É quase como se não fosse o suficiente nascer. Verdade, sim. O cartão de cidadão, temos que ter já o perfil do Facebook. Olha, está a dar uma boa ideia. Ou seja, o número de cartão de cidadão, por que interessa? Interessa sempre que bola de uma maior. Exatamente. E se calhar, em breve, vai ser assim, temos todos. Acho que sim. Acho que sim. Está a perder. Quando nascer tem um perfil no Facebook, um e-mail e um site. Estávamos a falar há pouco. Ok. Existem estas duas funcionalidades. Mas eu acho que não tenho nada interessante para filmar e publicar com estas redes. Sim. Mas, ou seja... Válido, perfeitamente válido. Mas existe, mas parece que existe essa pressão, existe a pressão social, como os meus amigos o fazerem, mas, ou seja, existe aqui uma questão também, nós obviamente temos que nos adaptar a estas realidades. Também é verdade. Temos que nos adaptar a esta zona de conforto. Sim, certo. E, talvez, temos que deixar, se calhar, olha, mesmo que eu não tenha nada de interessante, vou publicar, não sei, há aqui um desafio... Sim, percebo. Não, não é? Percebo. A posição, se calhar, de autoconfiança, de acharmos que temos o jeito de escrever no WordPress ou para filmar o directo do YouTube. Sim, sim, bem observado. Não temos também de desatar todos a fazer vídeos para o YouTube, a escrever num blog, verdade. Há setores que isso faz mais sentido que outros e a pessoa pode simplesmente não se sentir atraída por isso, mas, se calhar, de outro tipo de formas. E, por exemplo, há pessoas que não têm perfil no Facebook, nem querem ter, ou outras redes sociais. Aquilo que temos que pensar é, será que a relação benefício, custo, ou esforço, ou não estar lá, compensa para a sua atividade profissional? Há atividades que, se calhar, até preferem não ter, por uma questão de privacidade, de não se expor. Outras, que pode sair a perder oportunidades para balancear isso. Por outro lado, o que estava a dizer que é, temos que nos adaptar também. Bem, estou-me a lembrar, eu costumo contar este caso muitas vezes, num centro de formação muito conhecido e muito grande, que já existe há muitos anos, em que recebe milhares de candidaturas de formadores, e os formadores a principal competência é saberem comunicar. Portanto, a melhor forma de se apresentarem ou de se diferenciarem nem é o currículo. Isso que currículos todos têm. É como é que ele comunica, para saber se a forma que ele comunica se adapta àquela formação e àquele público-alvo. Então, eu perguntei lá à diretora de formação, olha, quantos currículos em vídeo já receberam? E pensei que fossem dizer, sei lá, milhares que recebeu em 20 anos, e dizer se calhar 30, 40. Sabem qual foi a resposta? Zero. E, portanto, uma área que é importante o vídeo. Claro que se é um contabilista, se é um advogado, se calhar isso não é assim tão importante. Mas para um formador é. Ou seja, aqui ainda existe, especialmente na área de vídeo, muita resistência a publicar. Se calhar por medo da exposição, se calhar por timidez, se calhar por inércia, enfim, por muitas razões. Mas, na maioria das atividades profissionais, o benefício é interessante. Havendo alguma coisa de útil para colocar. A não ser que a pessoa... Há youtubers que simplesmente vão colocar ou vão produzir vídeos sobre humor ou outro assunto. Pronto, o foco deles é isso e vão produzir. Se é para a área profissional, eu posso pensar que tipo de vídeos vou produzir. Estou-me a lembrar de um exemplo que aconteceu comigo, talvez há uns 7 ou 8 anos. O YouTube surgiu há 10 ou 11 anos e, na altura, eu achei o site mais ridículo que podia ter existido. Nesta altura, não sei se recordam, mas não havia cartões de memória. As câmaras de filmar eram por cassetes digitais. E para capturar, para quem utilizava nessa altura, tinha que se ligar a um computador e o tempo da cassete de ser a 90 minutos, durava 90 minutos de capturar. Era terrível. Na altura já era muito à frente, era uma cassete digital. E eu pensei, mas quem é que se vai dar ao trabalho de andar a gravar e a pôr no YouTube? Achei ridículo. Passado 2 ou 3 anos estava eu a colocar vídeos no YouTube. Já era em memória, já não era em cartões, estava eu a colocar. E o que é que eu fiz? Eu, na altura, dava aulas no ensino profissional, tecnologia, informação e comunicação, e decidi começar a gravar as aulas, mas não os alunos. Portanto, o ecrã do computador, eu dizia, olha, vou gravar, ficava em silêncio, eu gravava a aula para colocarem no YouTube, porque na altura o YouTube estava na moda, no público jovem, pensei eu, uma forma de chegar a eles mais facilmente era publicar no YouTube. E eles, acho que também me disseram, olha, eu podia colocar as aulas no YouTube. E eu lá gravei e coloquei, mas naquela só para... deixa eu ver o que é que isto dá. E foi incrível. Consegui dar o triplo do programa, porque eles vinham as aulas em casa, vinham com os exercícios feitos. Certo, mas não era matemática nem português, era tico. Verdade, ajuda. Mas acelerou muito, e ainda hoje estes vídeos estão lá, e ainda hoje são os vídeos mais vistos no meu canal, muito melhor do que vídeos profissionais que eu faço, e o canal já ultrapassou um milhão de visualizações. Porque naquela altura, totalmente desinteressado de ser nenhum objetivo, pus vídeos no YouTube, e ainda continua a ter impacto hoje, e geraram até contactos interessantes. Ou seja, há áreas realmente mais suscetíveis de gerar aqui algum contacto e algum buzz, que nem imaginamos. Por isso, se na vossa área se acharem que fazem sentido e podem colher dividendos, esta é uma jogada a longo prazo. Não é amanhã, até pode ser amanhã. Estou-me a lembrar de um outro exemplo. Miguel Durão, que é um português que está desempregado, não sei se conhecem, não vim falar no Miguel Durão, se calhar pelo nome não o conhecem. Mas o Miguel Durão estava desempregado em Portugal, era um criativo. E ele pensou, bem, vou para Londres começar a bater à porta das agências, envio um currículozinho e depois vou começar a bater à porta das agências. Ninguém recusa, normalmente, alguém está a procurar de emprego. Ok, vamos conversar. E a maioria das pessoas até envia o currículo para todo lado e não tem esta postura mais próxima, que costuma resultar. Já aconteceu comigo também, há muitos anos atrás, esse foi o fator diferenciador. Então, ele pensou, bem, mas se calhar vou fazer um currículo em vídeo. Sou um criativo, vou fazer um currículo em vídeo. Então, o vídeo dele é uma dúzia de imagens, são fotografias, só isso, feito no Movie Maker. E esse vídeo tem centenas de milhares de visualizações. Eu vou-vos deixar curiosos para depois verem. Vão-me pesquisar. Miguel Durão. Eu vou ver como o vídeo é super simples, só tem o verdadeiro currículo é uma frase. Vai ter umas palavras pelo meio, mas o verdadeiro currículo é uma frase no final. Foi contratado? Foi. Foi contratado para... Sim, e a parte mais importante é que foi contratado, foi trabalhar para Paris. E vocês devem conhecer a campanha do Chocolate Milka, que retiraram o último quadradinho. Já ouviram falar, foi ele, o autor dessa campanha. Depois deste cenário, retirou o último quadrado do Chocolate Milka, que obrigou uma grande alteração na parte da produção da fábrica e grande sucesso. Isto para dizer que basta, às vezes, uma pequena ação um bocadinho mais proativa que pode ter consequências grandes. Se calhar ele podia ter aí na mesma, não faço ideia, mas a verdade é que esse foi um fator diferenciador. Teres feito um vídeo amador, mas a ideia era genial. E por isso sim, é um desafio grande, hoje em dia, estas redes sociais todas, existe a pressão de estar presente nestas redes sociais, organizações incontornáveis, não há como fugir. Uma organização que não esteja, pelo menos, numa ou duas redes sociais, é estranho. Ou não ter site, é estranho, não é? Portanto, temos que lá estar. Para nós, a nossa marca pessoal, o nosso networking, também não estarmos no LinkedIn, não estarmos no Facebook, pelo menos nestas duas, também é estranho. Depois existem outras que são igualmente interessantes, como o Instagram, como o YouTube, como o WordPress.com, para criarmos o nosso blog, que também é realmente interessante, dá-nos mais exposição. Só para acrescentar mais um vídeo, uma grande oportunidade aqui. É interesse a interatividade, é a parte mais interessante. Hoje também verificamos que registem muitos sites através das contas das redes sociais, ou seja, é muito fácil através de uma chegada à outra, ou seja, onde é que eu quero chegar. Há redes, uma LinkedIn que é mais profissional, e por exemplo, o Facebook, que é pessoal. E nós sabemos que o computador é uma LinkedIn, mas também vão ao Facebook, que querem conhecermos, nossas off-skills, nossos postos, querem ver como é que não está a agir, mas querem nos conhecer. Isso também acaba de ser um perigo para nós. Acabamos de não conseguir separar o que é que é. Aquela mensagem que devemos transmitir para um educador, um profissional, que exige alguma seriedade, alguma coisa. E na nossa vida total podemos ter algumas atividades completamente que podem ser mal interpretadas no contexto do computador. Certo. Isto também é um desafio. Ou seja, nós conseguimos realmente se agregar e separar as coisas, sei lá, ter contas do meio distintas, para não haver aqui o mantenimento, ou coisa-se do género. Quer dizer, é uma boa questão. Vamos ter este desafio que é, para além da presença, nós conseguimos separar bem as coisas para não ser mal atratado. O acesso ao acesso é privado. Só se é uma autoridade... Mais ou menos. Mais ou menos, é aquilo que eu não quero ver. Eu não quero ver. Então, vamos começar... Sim. Contra o tempo da certeza que aquilo que nos dizem que está implementado é eficaz. Todos os dias sabemos que milhões de passos que são descobertas, alubantes, ou... Sim. Olha, então começamos por o Facebook. No Facebook há, essencialmente, duas grandes formas de comunicar. Uma é só para amigos, ou para grupos de pessoas. Outra é pública. Portanto, aquilo que eu coloco só para amigos, só os amigos é que vêm. Mas não é muito difícil alguém pedir amizade e aceitar-nos e ter acesso aos conteúdos. Isso acontece. Eu digo que não pode ter amizade de outros... Só os amigos. Para os amigos. Sim, os amigos que eu dei a autorização. Mas se colocarem como público, aí está para o mundo inteiro. Mas imagino que é ao recrutador. A mensagem que vai passar, se for usar a amizade ao recrutador, que é... Obviamente isto é cultural também. Não é cultural. Se calhar isto que eu vou dizer é em um maior lugar, em um estado de índice, ou em uma medida, não é? Para a comunidade específica. Mas se eu rejeitar a amizade àquele empregador, que só quer me conhecer... Sim, é possível. A maioria das pessoas que a te conhecem é possível limitar o que é que não acerta. Mas... Tem que ter um esforço grande. Sim. Eu acho que é o seguinte. Ou seja, porque a cidade tem que estar sempre em cima. Certo. Estão as tranquilidades. E não tenho dúvidas que eu próprio, se for recrutar alguém, eu vou ver o Facebook. Porquê? E aqui o que temos que pensar é o seguinte. Quando se recruta alguém não é só pelas suas... É também pelas suas soft skills. Portanto, tu queres saber quais são os seus hobbies. Enfim, o que é que pensa sobre o mundo, se calhar. E isso é importante. Se calhar é o mais importante até. Porque o conhecimento técnico aprende-se. Aquilo que nós somos leva uma vida, não é? Constrói-se ao longo de uma vida. E, portanto, aquilo que é importante registarmos é... No LinkedIn controla-se, só conteúdos profissionais. No Facebook devemos ser transparentes daquilo que somos. Mas devemos aplicar um filtro pensando que aquela informação é para o mundo. Por mais que seja para amigos, ok? É para o mundo. E, por isso, se calhar há algumas coisas que vemos, que há pessoas que publicam, que está um bocadinho além dos limites daquilo que o mundo pode saber. E acho que é este filtro... Aquilo que eu penso... Sempre que eu publico coisas no meu Facebook, eu utilizo o perfil... A página é só profissional do meu Facebook. Mas o meu perfil, uso um mix entre profissional e pessoal. Mais profissional que pessoal. Cada vez mais. Mas também publico pessoal. Se calhar vou jantar ou vou um fim de semana aqui, vou acolá. Se calhar publico uma foto de um sítio que eu gostei. Publico. Porquê? Porque nós somos seres humanos, temos preferências. Então gosto também de mostrar ao mundo e manifestar a minha opinião. Agora, eu costumo pensar o seguinte. Esta informação pode ficar na internet para sempre e toda a gente pode saber dela? Pode. Então vou publicar. Se for a informação mais pessoal, mais sensível, eu prefiro não colocar. Agora, a definição deste filtro cabe a cada um de nós pensar e que devem presumir que isto vai ter impacto na vida profissional. Ou no emprego que têm ou naquilo que vão ter. Aquilo que diga não é ser aquilo que não são. Também não adianta muito. É ser aquilo que são, sermos autênticos. Mas é como na nossa vida pessoal. Há coisas que ficam na nossa esfera pessoal e que não saem dali. Outras, se calhar, saem. Quanto mais transparente formos, também é mais fácil as pessoas nos conhecerem e saberem em que cargo podemos encaixar melhor. Também ter a noção de que lá colocamos, já vai desaparecer. Seja onde for. Exatamente. Há sempre um rastro. Há sempre um rastro. Portanto, tudo o que colocamos não é pensar. Pode ficar lá para sempre? Pode. Então, posso lá colocar. Se tivermos dúvidas, especialmente para um público mais jovem, que se calhar coloca algumas coisas aí que depois, mais tarde, pode não fazer tanto sentido, talvez possa-se restringir um pouco a pensar no futuro. Vemos de tudo. É o normal. Cada um dá o uso que quer. Estou-me a lembrar de um caso. Eu penso que foi no Japão, ou ali num país, um país naquela região, de um político que estava a se candidatar para um grande cargo e que o oponente foi ao seu perfil Facebook, andou para trás uns anos e encontrou lá umas fotos comprometedoras numa discoteca lá com umas raparigas. E aquilo arruinou a carreira dele. Ele nem se lembra. Mas vejam bem, alguém que vai para a política não se lembrou do básico e ir fazer, ver a sua pegada digital. E, portanto, aquilo arruinou com a sua candidatura. E ainda agora o D.A.R.D. também foi um caro de nada. E o D.A.R.D. também foi um caro de nada atrás dele. Exatamente. Exatamente. Portanto, uma vez na web, para sempre na web. Não é. Exatamente. É preciso muito. Que está lá? Exatamente. Exatamente. Sim, sim, sim. Por isso, essa é uma questão que devemos ter em consideração. E para mais que pensem, ah, os recrutadores vão ver ao LinkedIn. Se for um bom recrutador, vai ver em todo lado. O LinkedIn é aquilo que eu quero mostrar. Eu sou muito bom. É como os currículos. Somos os maiores nos currículos. Sempre. Toda a gente. É 20 vezes mais que o que é na realidade. No Facebook, se calhar, somos mais autênticos para os nossos amigos. Mandamos assim uns comentários. E é aí que se vê melhor a personalidade da pessoa, que é dos fatores mais importantes para muitas atividades profissionais. A nossa personalidade. Também não é inteiramente verdadeira. Está publicado. Também é verdade. Exatamente. Exatamente. Sim, é verdade. É verdade, sim. Mas consegue-se ferir melhor a personalidade da pessoa. Exatamente. Os outros publicam por nós. Que há uma boa saída de uma de copos. Ou seja, é um tipo. Pronto. Aí entra aquela sua questão. O direito da imagem. Se olha, eu bebi os copos a mais, mas não publico isso em lado nenhum. É difícil controlar. É difícil. É difícil controlar. É difícil controlar. Sim. No meu perfil, não aparece nada no meu perfil até eu autorizar. Até foi por uma questão, não é quando a noite nos copos. Já passei essa fase, também ativo. Como qualquer pessoa. Mas a questão às vezes de publicidade e aquelas coisas que não interessam a ninguém, abusivas. Então bloqueio assim não aparece. Por isso. E portanto também dá para essas situações. E há vírus também no Facebook? Sim. Há uma novidade interessante no Facebook. Quem quiser depois pode estar. Isto só para páginas. Que é a loja no Facebook. Podem vender no Facebook. Facebook.com.br O nome da vossa página. Barra Shop. E se tiverem a loja, conseguem configurar e montar uma loja. Aqui tem um exemplo de uma loja. Consegue-se vender produtos e serviços diretamente dentro do Facebook. O que o Facebook está a fazer é a disponibilizar ferramentas para uma organização conseguir ter uma presença só com o Facebook. Por outro lado vai-nos fazer depender muito. Porque temos tudo prontinho a utilizar. Por outro lado não devemos cair na tentação de não diversificar. Mas tem a loja. Vai ter metas de pagamento. Tem os Facebook Leads. Que é uma publicidade que recolhe os dados automaticamente. Os chatbots. Já peram falar. Que é a inteligência artificial para responder as mensagens. Que vos dá um call center gratuito para responder a clientes. E muitas outras novidades que vão surgir. Portanto o Facebook é uma rede social. Ainda há pouco. Esta tarde estávamos numa outra conferência. Que nos perguntaram. Mas o Facebook vai desaparecer ou não? O que falávamos? O Facebook ia desaparecer. Se calhar estamos um bocadinho fartos do Facebook. Se calhar já é uma rede social antiga. Está a aumentar. Continua a aumentar. E vai continuar a aumentar. Vai continuar a aumentar. Porque reparem. É 1.7 mil milhões. Portanto está em metade. Só metade da população que tem internet tem Facebook. Há muito para crescer. E só metade da população mundial tem para crescer. Portanto há aqui 3 quartos no limite. 3 quartos ainda para crescer mais. Portanto. E o Facebook está sempre a reinventar novas funcionalidades novas. Portanto. Em princípio isto nada é garantido. Ninguém conseguirá prever. Mas o Facebook ainda terá muitos anos de vida. Ou pelo menos alguns. Pelo menos meses e de anos terá. Se bem que estão a surgir cada vez mais redes sociais específicas. E em 5 anos o mundo vai mudar muito. Mas de qualquer modo também é importante estarmos atentos. A adaptarmos rapidamente a novos meios. Não temos que ir desesperados a todas as redes sociais. Mas se há uma que começa a ganhar mais tração para a nossa área. Vamos utilizá-la. Se eu tenho um público abaixo de 18 anos ou abaixo dos 25 anos. Então se calhar devo considerar utilizar o Snapchat. Ou se a minha mensagem é muito visual. Se calhar Instagram. Tem aqui um outro exemplo. Isto foi um vídeo que publicamos. E reparem que há um produto identificado num vídeo. Já é possível identificar produtos em fotos ou vídeos ou links. Com a funcionalidade da loja. Só depois de ter a loja. Que é gratuita. Esta opção de ter a loja. Os tais bots que eu falei há bocadinho. Um bom exemplo é a CNN. Se forem à página da CNN tem bots. Há um vídeo que o Facebook publicou. Em que estão dois amigos a conversar. E fazer uma viagem. E de repente eles identificam a página da operadora. Imaginem que é a Ryanair. Em que junta-se a conversa com o bot. E pergunta quando é que nós queremos começar a viagem. E eu respondo. Para onde é que vamos. Qual é a partida. Ele dá logo os preços todos. E eu posso reservar tudo no Messenger. Com a inteligência artificial da página. Portanto imaginem isto em funcionamento. Nas vossas presenças. Estou falando em presença profissional. Que estará disponível em 2017. As transmissões em direto. Existem várias ferramentas. Temos aqui as principais. Já demonstramos pelo perfil. Pela página. O Periscope. Também é uma excelente ferramenta. E existem outras. Para além destas. Estas são as principais. Que estão ao vosso alcance. E que permite ter muita interação. E foto e vídeo 360. Já ouviram falar? Sim? Já viram? Aqui as meninas disseram sim. Com um sorriso na cara. Já viram fotos de vídeo 360. Foi foto ou foi vídeo? Foto. Já virou foto. Então o que tal se fizéssemos nós aqui uma foto 360? Sim? Necessário uma câmera de foto. Sim? Mas vem já aí num carrinho de mão. Um equipamento todo para fazermos isso. Querem ver? Que está aqui. É só isto. Portanto. Portanto. É esta câmera. Não. Não. Para já. Faz panorâmico. Que é parecido. Mas não é 360. Exatamente. Tem que existir sempre uma câmera. Para já. Se calhar. No próximo ano. A Samsung inventa o Note 8. Que não explode. Mas que tira fotos 360. Não é? Estou a ver este vídeo. Eu mandei uma senhora que anda a bicicleta. E tem uma foto de 360. Ah sim? Isso é que nunca o vejo. Querem tirar uma foto de 360? Sim? Vamos experimentar. Eu vou tirar a foto. E fica já disponível para as redes sociais. Ninguém disse que ia estar a trabalhar. Ou na aula. Pois não? Portanto. Também não é uma aula. Mas é próximo disso. Então. Eu vou utilizar este selfie stick. Para quê? Para dar um ângulo mais interessante. Vamos ver que parece tirado de drone. Vai ficar muito giro. Se calhar para tornar ainda mais interessante. Se calhar para tornar mais interessante. Agora deixem ver. Ana. Aí temos espaço? Aqui se calhar fica giro. Tem os quadros todos. Não é? Tem luz aqui. Há para ligar? Não me parece que tenha. Não me parece que tenha. Ou então aqui tem mais luz. Se calhar vamos tirar aqui. Então. Olha. Esta foi uma que tiramos hoje. Foi dentro de uma sala. Ficou com este efeito. Vão ver? Fica assim. Posso fazer zoom. E vemos em todas as direções. Só com um clique. Deve ser que se me tem assim agora. Não, não. Tira de uma vez. Eu vou já mostrar. Vão ver como isto é incrível. Foi, foi. No i7. Isto é bem direto. No i7. É verdade. Está muito bem informado. Eu não tenho privacidade. Eu não tenho privacidade. Sabem a minha vida toda. Olha. Está aqui a câmera. E veem que... Portanto, se rodar aqui com o dedo. Consegue-se ver em todas as direções. Então, se calhar, eu vou colocar aqui. Se calhar, até pedi o favor. Se podem-se levantar e fazer uma espécie de um... Exatamente. Não é bem uma roda, mas... Já não é natural. Já pareceu. Já. Mas para ficarmos aqui mais juntinhos. Senão, para fazer aqui o efeito mais bom, vai ficar mais bonito na foto. Portanto, aproximarem-se. Podem-se colocar de pé. Pode vir para aqui. Pode vir aqui para trás de mim. Exatamente. É isso mesmo. Fica uma elipse. Não pode ser. Aqui. Acá está. Agora, eu vou colocar... Até pedi-lhe um favor. Pode segurar. E agora, é só carregar aqui neste botão. Quando eu contar até três, carregamos aí. Portanto, ficamos todos a olhar para lá. Reparem que tem para lá de cima. Para a câmera. Então, um, dois, três. Já está. Pronto, é só visto. Já está lá. E agora, aqui vai aparecer a imagem. Já está. Isto é incrível. Publico na página para o Pupers Verdes. Sim, é já. A aplicação própria para... O Facebook já reproduz estas fotos nativamente. Enquanto o telefone mexem... Mexe-se em rodas. E vem, é incrível. Vou já... Eu partilho e vocês já vêm. Olha. Ah, estão aí todos. Estão a ver que o facto de estarem juntos fica mais interessante. E se eu fizer assim, olha. E olhar. Dá para fazer o efeito Teeny Planet. Bom, então faço zoom. Dá para ver se estão aqui bem apertadinhos os sapatos. Pronto, mas a outra foto que mostrou, isto vinha para cima e para baixo. Ou seja, foi duas vezes, não? Não, não. Não? É igual. Estão a ver, olha, assim. A foto pode-se visualizar qualquer... Exatamente. Pareceu mental. Sim, e agora tiro aqui um print screen. É o efeito da câmera. É o efeito da câmera. Tiro aqui um print screen e dá para o Instagram, por exemplo. Já está, print screen. E agora esta foto. Pode ir para o Facebook. Eu vou já publicar no Facebook e com o telefone conseguem ver em 360. Mas temos que movimentar os telefones. Sim, ou com o dedo. Também dá com o dedo. Os conteúdos 360 vão estar ainda mais fortes em 2016 e 17. Custa algumas centenas de euros. Sim, 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 sim. Requer sempre algum investimento. Isto é agora uma de 360 e picos. Duvidosa. Sim, sim, sim. Mas... Pode não ser 360, porque há câmeras que dizem que são 360 e são 180. Mas hoje os drones que estão em 4K, não são 360? Não, não. Não, não. Não. Não são 360? Certo, 4K, mas não são 360. Para já, talvez o próximo ano sejam drones 360. O que eu já fiz foi acuplei esta câmera num drone. E com o drone filmei em 360, mas ficou lá acoplado, de uma forma artesanal. Mas ainda não existem para já. Mas será uma questão de tempo. Portanto, eu transferi a foto sem fios para aqui. Agora consigo daqui enviar para as redes sociais e funcionar. É mesmo 360. O Facebook aceita fotos 360. Mas se pode falar ao direto o comentário. Sim, sim. Sim, sim. Obrigado. Vou entrar aqui na página... Tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser. Só nos perfis é que isso é possível. Fazer, ver se é foto a ser vídeo. Pronto, eu publiquei aquela com o efeito Teeny Planet, a foto de 360 depois eu publico quando terminar, mas já está esta com o efeito Teeny Planet, que se vê assim normalmente, sem rodar, que dá para qualquer rede social. E as fotos e vídeos de 360? O YouTube já aceita, os vídeos, o Facebook também. Podem ser utilizados com os óculos Google Cardboard ou com os óculos de realidade virtual, tem a Samsung, tem os óculos Rift. Põe-se algum ver. Exatamente. Funciona. Com esses óculos eu vejo a foto ou o vídeo ou o conteúdo. Ou o telefone. No telefone. Exatamente. Sim. Sim, sim, sim. Funciona muito bem. Tal como estava ali explicado. Os vídeos em direto, eles ficam gravados no Facebook. Certo. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Não, não. Qual é o tempo para o vídeo? É o tempo para mudar a gravação? O máximo que pode-se estar em direto? 90 minutos. Ou ilimitado. Portanto, se for 90 minutos, fica depois da gravação. Ele tem agora também um outro modo, anunciaram em Abril, em que eu posso estar sempre em direto, tipo num zoológico, ou no tempo, atmosférico, mas aí não grava. Está a dar-se sempre em direto indefinidamente, contínuo. Sim. É interessante para algum tipo de museu, não faz muito sentido, mas sei lá, um zoológico, uma observação, aí pode fazer. No Instagram, podemos ter vídeos de 60 segundos, podemos utilizar as hashtags, que é muito importante. Pode-se gerir até 5 contas. Antes era só uma. Podemos e devemos utilizar as histórias, o Instagram Stories, que pode ter uma foto, um vídeo até 10 segundos. Ou, quando vocês estão nas histórias do Instagram, quem é que utiliza as histórias do Instagram, só para ter uma ideia? Só? Duas pessoas só? Incrível. E as meninas não utilizam? Não têm conta no Instagram? Estou chocado. Tem Snapchat e não tem Instagram? É. Não? Não tenho Snapchat. Ok, pronto, então, já faz mais. Ok, já dá o que fazer, não é? As histórias do Instagram são muito interessantes, e aquilo que eu queria explicar é que quando vocês estão na história, para quem já fez a história, se fizer swipe com o dedo... O Vine. Ah, o Vine? Boa! Isso é uma rede muito sofisticada. Muito bem, estou impressionado. Mas é só para ver. É só para ver, ok? Então conheço o Zach King, que é um Viner muito conhecido. Ele tem Vines incríveis. Faz magia, não é bem magia, mas faz ali efeitos especiais. Ah, sim, acho que deve saber. Deve saber. Sim. É. Então, o que eu queria explicar é que nas histórias do Instagram, se nós fizermos swipe no ecrã, conseguimos ir buscar fotos recentes, nas últimas 24 horas. E dentro, como no Snapchat, no Memories, podemos ir buscar nas últimas 24 horas, se fizer swipe, consiga buscar fotos que eu já tirei. Ou bumerangues, que é bumerangue, aquele gif também do Instagram. No Instagram Business, que eu acho fantástico, que é a possibilidade de ter um perfil profissional, com estatísticas detalhadas. Até aqui não havia estatísticas oficiais. O que era incrível, mas não havia estatísticas no Instagram. Agora, há estatísticas muito detalhadas. Posso fazer publicidade diretamente na app. E posso ter um botão de call to action para me contactarem por telefone ou por e-mail. Por isso, recomendo especialmente para organizações converterem para o perfil profissional. Ia fazer uma pergunta? Gosta de publicar depois? Ok. Pronto, realmente as histórias fazem sentido é no momento. Tanto no Snapchat como no Instagram. As organizações estão mais onde eu vejo a presença delas enquanto querem estar cá por fora, como é trabalhar nessas organizações? Sim, uma boa ideia. As atividades que têm em pé, mas normalmente não usam estas que têm foco, as redes sociais que também têm foco. É isso mesmo. Uma organização que esteja bem organizada internamente tem todo o gosto em ser transparente e mostrar ao público os bastidores, como é que nós somos. A tendência, o que está a acontecer, é que cada vez tudo é mais informal ou transparente, na medida do possível, de acordo com a cultura organizacional. É isso que está a acontecer. E as pessoas gostam de ver isso, tal como se calhar uma celebridade que vocês admiram, gostam de ver os bastidores, ou o making of, ou alguma coisa da sua vida. E, portanto, nas organizações também se pode fazer isso. Claro que se for um banco é um bocadinho diferente, não gosto de estar lá a contar as notas de 500, mas diferente, por exemplo, de uma loja que vende roupa online e que chegou a nova coleção e podem mostrar num direct ou num story, estamos abrindo a caixa, aqui nova coleção, acabadinho de chegar. Um momento muito informal e nada profissional, mas que faz sentido. Ainda não há muito tempo, porque só no trabalho geral, cá em Portugal, quando é qualquer coisa pública, num momento de impressão, as coisas assim, lá está... Sim, sim. Lá está. Estas coisas são, provavelmente, como elas são virais, não é? Lá está. Ou você está tudo em cima, ou você gosta de outros... Aí lá está, é transparência para o cliente. Exatamente. Exatamente. Sempre... Sim. Sim, sim, e aí já houve muita gente... Não, exatamente, cada vez mais. Aquilo que acontece em relação a, se calhar, há 10 anos atrás, é que hoje a informação circula a uma velocidade incrível da forma que menos imaginamos. Lá está. O problema não é da informação, vai ter coisas boas e más, tem a ver com o ser humano, não é? É como... É como na televisão, não é? Existe tudo, do bom e do mal, resta-nos a escolher, e na web também, existe do bom e do mal. Isto aqui é no Twitter? No Twitter é... Sim. Portanto, é entre 140 caracteres, eu posso publicar texto, gifs, vídeos até 140 segundos, e links também. Vídeos mais de 140 segundos, publicamos vídeos do YouTube. De outro modo, tem agora os vídeos nativos, portanto, que eu posso carregar diretamente. A grande vantagem do Twitter é a hashtag. Se calhar é por isso que a rede social ainda está viva. Já teve melhores dias, é verdade. Mas continua a ter características muito únicas e é uma rede social interessante. Agora é certo que com o tempo acabou por outras redes sociais ocuparem algum lugar. Surgiram redes sociais novas, que não havia, na altura do Twitter. Vamos ver o que é que acontece. Há rumores que o Twitter pode ser vendido. Portanto, mas continua a ser uma rede social que é importante estar presente. É certo que em Portugal não é a rede social mais utilizada. É utilizada ainda por um número considerável. mas há outras regiões que é muito utilizado. Tem apoio ao Trump. Sim, no Twitter é muito fácil ver essas questões de política, ver o que é que estão, as citações. Um dos pontos que vão buscar para apoiar o Trump é... Vou ao Twitter. Eu vou fazer um vídeo que foi uma empresa que quis dizer que estou apoiando o Trump. Ah, ok. Mas há muitos problemas com a visão e depois tem um espaço de redes sociais e o Twitter costuma dizer que aparece mais... Era aí que eu queria chegar. O Twitter. O Twitter é a única rede social, que é possível interagirem com um programa de televisão ou num evento. Em texto, pelo menos. O Instagram também tem hashtag e funciona bem. Mas é só imagem, um vídeo. Pensem em outra forma de comunicar em texto por hashtag infalível. O Facebook não é infalível. Em hashtag, aliás, é bastante falível. Funciona bastante mal. E depois tem a questão da privacidade. Enquanto no Twitter, por defeito, é tudo público. No Facebook, por defeito, perfis é tudo privado. Portanto, logo, essa informação não é acessível por terceiros. Portanto, o Twitter... Por isso é que na televisão, seja qual for o programa, é o Twitter o meio de comunicação quando alguém quer enviar um comentário. Porque funciona. E tem imensas ferramentas até para eventos, sejam lá na presencial, para ter painéis de Twitter wall ou Twitter chat, o que as pessoas estão a dizer. E, realmente, é interessante. E o facto de ser curta já é uma rede social à prova de futuro, porque temos que ser concisos no comentário. Agora, é certo que já não é uma rede social para massas e, se calhar, nunca vai ser, por causa das características um bocadinho mais específicas, para um público mais especializado. Mas eu acho que há um espaço para o Twitter, mas está realmente numa fase de transição. Tem muitos utilizadores, naturalmente que tem, mas a concorrência é gigantesca. vai depender da área que vocês querem atuar. A comunicação social tem que ter Twitter, por exemplo. Não há como fugir. Se calhar uma organização que o seu público é o mundo, ou é mais do que Portugal, são outras regiões, se calhar as Américas ou outras regiões, têm que utilizar o Twitter. Estou-me a lembrar, ainda há algum tempo atrás, estava numa formação de Google Adwords, de fazer publicidade no Google. E tirei uma foto e coloquei um comentário e pus a hashtag, Google Adwords. Passados alguns minutos, a Google do Brasil, a conta oficial, responde, olha, parabéns, boa formação. Estas coisas só acontecem no Twitter. Foi a Google do Brasil, porque tem maior dimensão, e tem alguém só a controlar quem é que utiliza a hashtag e a interagir. Portanto, isto é uma coisa que as organizações podem fazer. Por uma hashtag, a hashtag da sua marca, da sua organização, podem interagir com o cliente. Por exemplo, em todos os meus livros tenho sempre uma hashtag oficial. Neste aqui, a hashtag é socialmedia360. Na medida do que me é possível, eu vou monitorizar as hashtags, no Instagram também, ou no Twitter, e sempre que alguém publica uma foto ou um comentário do livro, vou lá e respondo. Porquê? Porque esta relação one-to-one e este cuidado, sempre que é possível ir respondendo, é a relação com o cliente que é importante. E vai ter um impacto inesquecível, em vez de estar sempre a comunicar em massas, também esta comunicação individual, quando ela é possível. também é interessante e monitorizarmos isso. Dá aquela sensação de que nos importamos com as pessoas, tal como no mundo real, os nossos amigos, as nossas relações profissionais, baseia-se em quê? Na confiança, em importar-me com ele, em preocupar-me com ele. E no mundo profissional, no nosso networking, é isso também que faz a diferença. Até podem conhecer alguém que até é muito bom numa área, mas pensa, ah, mas ele realmente tem uma personalidade, ou não quer saber, que vai logo afetar, se calhar, poder colocar numa determinada atividade. O Google+, eu não vou dizer muito sobre a rede social, tem um perfil, tem página, não é a rede social, é verdade, mas é uma rede social importante, especialmente para negócios locais, porque integra com o Google Maps, integra com o Google My Business, e por isso ainda é importante estarmos aqui presentes, vamos ver o que vai acontecer com esta rede social. Para eventos, também é interessante, para otimização para motores de pesquisa, por isso, não há muito como fugir esta rede, até porque, certamente, vocês têm uma conta no Google+, e não sabem, pelo Gmail ou pela conta Google. Por exemplo, se criarem um canal no YouTube, ele cria uma página no Google+, é a única forma de terem administradores no YouTube para gerir contas? Como? Ficam 100 administradores depois no canal do YouTube, para poder gerir o canal do YouTube. Não há muito como fugir a esta rede social. Por outro lado, também não é rede social, se calhar, onde precisam de investir mais tempo. Eles tiveram alterações este ano, agora baseiam-se em coleções, a forma de organizar conhecimento. No LinkedIn, é muito importante ter o seu perfil em português e em inglês, pelo menos, tudo muito bem preenchido, naturalmente, todas as secções. É importante utilizar o Pulse. Alguém aqui utiliza o Pulse? Alguém utiliza o Pulse? Mas já fez publicações? Ou vê conteúdos? Vê conteúdos. Ter dois perfis? Ah, sim. No perfil, mais ou menos em cima do canto superior direito, por baixo da descrição, tem lá uma setinha para gerar PDFs e mais opções, e tem lá uma opção para criar o CV no outro idioma, o LinkedIn no outro idioma. Portanto, vai ficar com um link em português e com um link em inglês. E quem for visitar o seu perfil, vê de acordo com o seu idioma. Ou então vê-o, por defeito, que será, se calhar, o inglês. Se fizer uma pesquisa, um empregador, uma competência em português, ou seja, o que é que faça em português e em inglês? Vai encontrar. Exatamente. Porque é como ter dois LinkedIn, embora esteja associado ao mesmo. Portanto, não é colocar os dois idiomas, que não ficaria muito bem. É gerar um novo perfil. Dá um bocadinho de trabalho, mas vale a pena. Vai ter um link para inglês. Embora, se a pessoa for ter o link por defeito, que é linkedin.com.in barra o nome, ele mostra o idioma de acordo com a pessoa que está a ver. O mais ajustado. Mas depois há o link para inglês e o link para português também. É importante. Há um bocado de trabalho, claro que vai dar. Só fazer em português para isso dá bastante trabalho, mas pode é só atualizar. E depois tem a possibilidade de ter este inglês que expande muito mais. Não terem inglês acaba por limitar muito. Portanto, é fundamental pelo menos terem português e inglês, ou em outros idiomas que dominem. Espanhol, francês, se estão à vontade com esses idiomas. Se estão disponíveis para oportunidades nesse idioma. Por que não? Utilizar o Pulse é interessante. O Pulse é um blog dentro de Linkedin. Vocês podem escrever nesse Pulse. Existe uma aplicação até do Pulse, pertence ao Linkedin. O Linkedin acabou por ficar agora com um ecossistema gigante. Foi comprado pela Microsoft. E Microsoft comprou o Linkedin. E Linkedin tinha comprado o linda.com, que é a maior plataforma de cursos online do mundo. E tinha comprado o Slideshare. Portanto, isto é peixe a comer peixe. Portanto, está aqui um ecossistema muito grande. Vamos ver em termos de integração. Linkedin com plataformas Microsoft. Se calhar com o Skype, se calhar com o CRM, com o Office. Enfim. É muito importante estar preenchido. Surgem de lá contactos interessantíssimos. É importante estar otimizada a descrição e toda a informação. Uma foto profissional. Aqui é importante. Vê-se com muita frequência. Fotos desajustadas, às vezes de lado. Não se percebe a cara da pessoa. Aconteceu profissionais. Olha, eu trabalho em Mário e Marta em digital. Se puderes encontrar alguma coisa. Vou ver a foto. Eu nem sei quem é a pessoa, pelo nome que não estou a ver. Pela foto não consigo perceber a pessoa. Não me lembro se já estive com ela ou não. E não dá um bom aspecto. Portanto, é uma foto normal. Não temos de estar ali, se calhar, a fazer peito. Mas é uma foto que se perceba. Ao contrário do Facebook, cada um coloca o que quer. Embora no Facebook, acho que também devemos colocar uma foto que se perceba. Mas uma foto que se perceba de quem se trata. E nem sempre isso se vê. E depois podem publicar conteúdos também no próprio LinkedIn, na página inicial. Publicar diversos conteúdos regularmente. É uma rede social também. É uma jogada a longo prazo. Demora tempo a construir a rede. Mas depois acaba por dar resultados bastante interessantes. Especialmente para quem utiliza o Pulse para publicar conteúdos. O LinkedIn tem uma funcionalidade que já está disponível em alguns países, que é a possibilidade de vocês se mostrarem disponíveis para um novo desafio profissional, mas sem o vosso patrão saber. Que até agora não era possível. Então, tem lá um cheque. Digo que estou disponível. Então, só quem tem um perfil de recrutador, há perfis específicos de recrutadores que têm que pagar. Que certamente o meu patrão não terá, não é? Em princípio. Em que eles veem que aquelas pessoas estão disponíveis sem o resto da rede de saber. Faz sentido. Há pessoas que estão no seu trabalho. Podem até não estar muito descontentes, mas estão disponíveis para outro desafio. Isso que até quer me dar. Então tem essa opção disponível. Mas porque recebe novos desafios. Estão sempre disponíveis. É verdade. No mundo de hoje. Exatamente. Exatamente. Um outro pormenor. Se vocês pesquisarem pelo vosso nome no Google, tendo o LinkedIn bem otimizado, em princípio será um dos primeiros resultados a aparecer. Por isso convém que esteja. É esta opção. Estão a ver? Let recruiters know you are open. A minha não está disponível em Portugal, mas estará brevemente, certamente. Ficaram todos muito atentos a esta opção. Portanto, nas preferências vai estar disponível. Não sei quando, mas estará. Já tem em alguns países. Aqui está um exemplo de um Pulse, uma publicação. Nós costumamos fazer no blog e depois também no Pulse. Fica nas duas. Pode ser o mesmo conteúdo. Agora aqui há algumas ferramentas simples para criar um CV diferenciador. Isto é importante porque LinkedIn toda a gente tem, ou tem que ter. Isso já não é fator diferenciador. E o CV em PDF toda a gente tem e quase ninguém lê. Imaginem, alguém envia uma candidatura, recebe 300 candidaturas. Estar a ler os CVs todos em PDF vai levar muito tempo. Por isso é interessante que cada um de nós arranja uma forma de rapidamente eu facilitar a vida ao recrutador e em 20 ou 30 segundos ele perceber quem eu sou. Então tem que ser algo visual. E uma das formas é fazer um currículo deste género. Resumir uma página. Mandar um currículo em 10 páginas é... Portanto, ninguém vai ler. Em que eu vou colocar a fotografia. É importante ter a fotografia. E depois, visualmente... Existe aqui neste site www.ncv.com, é grátis. Existem vários modelos, uns mais visuais que outros. Eu poder demonstrar com estrelinhas e com outro tipo de elementos gráficos ou ícones as minhas competências. Portanto, o imperador olha para aqui e vê logo. Competências técnicas ou soft skills. Formação e experiência profissional. E nesta folha vamos colocar o que é mais importante. E esta ferramenta é muito importante para isso. E recomendo este tipo de utilização para ser mais fácil. Boa ideia, mas ao fim de algum tempo, estudando-se conhecidas de sites, como contadores conhecem e acabam de ser diferenciadores... Não, mas mesmo assim é excelente. Isto tem que para a atualidade muito curto, não é? Tudo bem. Mas olha, há duas questões. Primeiro, a maioria das pessoas não o utiliza e vai continuar assim. Mas mesmo todos utilizem. Ainda assim é bom porque o recrutador vai conseguir ver todos mais facilmente do que até agora. Portanto, olha para ali. Ok, este é o perfil ideal. Porque aqui a questão é... Agora é fácil ser diferenciador, mas aqui a questão também é... Em que é que eu sou diferente dos outros? E torna-me mais fácil ao recrutador perceber em vez do PDF. Mesmo que no limite isso acontecesse. Existe um outro site que é o Canva. Canva.com. Também permite criar CVs deste género. Assim, visuais. E depois existe o Branded.me e o Strickingly. Que é este, Strickingly e o Branded.me. Que permitem criar um site com base no vosso LinkedIn. Também é um fator diferenciador. Enquanto as pessoas não o utilizarem, quase ninguém o utiliza. Ele vai ao vosso LinkedIn, lê os dados e constrói um website fantástico. Muito moderno, muito simples. Tenho aqui um exemplo com o menu de navegação e tudo, tal como um site. Eu quando... Vejo uma oportunidade profissional. Tipo um Wordpress. Sim. Ele vai ler os dados que já carregaram no LinkedIn. Facilita a vossa vida porque importa todos os dados. Incluindo as recomendações. Que é importante no LinkedIn. Quando alguém deixa uma recomendação, ele importa as recomendações também. Sincroniza os dados. Muito fácil. Este é o tal vídeo que eu disse que ia deixar a suspense e que vocês iam ver. Mas que querem que eu mostre agora? Para terminarmos? Então, por favor. Eu não sei se a net vai dar. Vamos tentar. Se não der, depois vocês vão ver. Basta pesquisarem por Miguel Durão no YouTube. É um currículo só com fotos que qualquer um de vocês nesta sala podia ter feito. Se calhar não vai dar, não é? O mais importante é ter ideia. Não são as ferramentas. É ter ideias. Ter ideias. Atenção. E fazer. Porque ter ideias muita gente tem. Fazer é para poucos. Por mais fácil que seja. O normal é a inércia, não é? Estamos ao aparecimento de uma panóplia de serviços de empresas que constroem a marca de cada um de nós. Ou seja, se nós não tivermos as avanças técnicas. Sim, sim, sim. Existem, sim. Contratamos estes serviços. O que é excelente. Como da mesma forma que uma região que o CD. Olha. Queria-me uma página. Faz. Faça-me um logótipo. Trabalha minha imagem visual. Isso então é o próximo patamar. É uma série de serviços que nascem destas novas pessoas. Isso então, excelente. Isso aí que é top. Isso é para poucos. Não que não seja muito caro. Requer investimento naturalmente. Mas isso já requer ali trabalhar a imagem e a marca. Já há um nível muito bom. Mas mesmo a um nível mais amador com estas ferramentas que falei. Quase todas sem qualquer tipo de custo. Já é muito diferenciador e já facilita muito novas oportunidades. Portanto, não é só quem está à procura do primeiro emprego. Ou quem quer me dar. Ou quem quer lançar um projeto. Mas sim ao longo da vida. Não é? Hoje as coisas são tão móveis. Não é? As coisas mudam tanto. Bem. O resto é-me agradecer a vossa presença. Já no final do dia. Espero que vos tenha sido útil. E possa contribuir para uma melhor presença nas redes sociais. Não sei se querem colocar mais alguma questão. Sim. Uma questão relativamente ao LinkedIn. Eu ouvi falar que o ponto aqui de proporcionar a nossa página. Eu sei que há uma forma de tornar-nos a nossa página um chamado perfil campeão. Sim. Ou seja, você acabou ao Google e apenas por um nome da pessoa. E é a primeira que não aparece. O número é o que é da Silva. E o que é da Silva é muito comum. Aparecem imensas regras. O número é o que é da Silva. O número é o que é da Silva. E o fato de que há uma maneira de conseguir. O que é o que é assim também levar na vida das pessoas. Certo. Só que já me falaram nisso que não... Sim. Quando estamos a preencher o perfil, se reparem do lado direito, tem um círculo que vai preenchendo. E o último nível é o perfil campeão. E aquilo ocorre quando tem realmente tudo preenchido. E tem, creio que, cinco recomendações, pelo menos. Portanto, tem que ter tudo muito bem preenchido, incluindo recomendações. E ficam com o perfil campeão, que é o que vocês devem trabalhar. No mínimo, para ter tudo... trabalhar para ter essa otimização. Cumulativamente é isso. Um aspecto importante é aquela descrição. Nós colocamos o nosso nome, depois uma pequena descrição. As keywords, portanto, o texto que lá vão colocar, deve ser muito objetivo e conciso no que é que vocês se diferenciam, ajuda nesse posicionamento. Seja no Google, ou seja no próprio LinkedIn, quando alguém pesquisa. É um aspecto também muito importante. Ter o perfil campeão, isso é fundamental. Trabalhar para isso. E depois essa otimização. Depois, o que ajuda também a publicação de conteúdos no Pulse, vai aparecer no perfil da pessoa. As últimas publicações que fez. Portanto, ajuda a criar dinâmica também. Não, eu compartilhei no LinkedIn. Não, não, exatamente. Quando estão no mural, podem publicar um link, uma imagem ou um vídeo. Mas se repararem, do lado direito tem um clip, que se clicar aí, vai tirar o Pulse. E é criar um conteúdo no blog. A vossa rede é notificada, ao contrário das atualizações no mural. E quem está no Pulse ao fazer scroll, vê muitos conteúdos. Portanto, pode ver o meu. Está a ver o seu artigo, depois vai tirar o meu. Porque é uma rede social de artigos profissionais. O que já aumenta a exposição. Mesmo que não seja um número de visualizações muito elevado, estão expostos a uma forma mais profissional. Se calhar eu prefiro 20 visualizações ali do que 200 no Facebook. Porque são pessoas mais interessadas, dedicam mais tempo. Vão dar mais atenção àquele conteúdo. Por exemplo, a nível LinkedIn há, claramente, aquilo que é o uso generalista. Depois, aquilo que é o uso otimizado. Porque passamos os primeiros resultados a sairmos até para o computador. Não é? Para ter aqui 800. Se calhar aparecer mais de uma vez. Ou seja, há uma série de ideias, coisas que as pessoas acabam de ser muitas buscas. Utilizam, não é? Sim. Por exemplo, vê-se muito agora o próprio nome. Já tem ali as certificações todas. Parece que as pessoas vão nos crachares todos no mundo. Principalmente numa mais circulativa. Mas se calhar é incisciente e é isso que a gente no dia conta, não é? A visibilidade ainda aparecendo. Ou seja, as pessoas realmente, depois, até usam as possibilidades, com alguma credibilidade de imaginação, até otimizam e se calhar vão mudar mais além do que se pensaria, não é? Sim. Legal, assim, tipo o nome, as pessoas aproveitam e metem o nome, vírgula. Sim, eu também acho que só se deve colocar o nome. Alguns colocam ícones, emojis, etc. O básico da otimização é a fotografia, é importante, uma boa fotografia. O nome, simplesmente, eu acho que só devem colocar o nome, de facto. A descrição, essa parte da descrição é muito importante. E depois, por exemplo, na minha experiência profissional, eu notei um aumento de pedidos de conexão muito acentuado mesmo. Calculo que a relação esteja aí. A partir do momento de que eu passei a fazer mais atualizações, seja no mural do LinkedIn, não Pulse, regularmente, e no Pulse. Portanto, e faz sentido isso ser um fator que pesa nas pesquisas, porque significa que há alguém que está ativo, que se preocupa em partilhar conteúdo. Mas foi um crescimento mesmo muito, muito, muito grande. Todos os dias existem muitos pedidos de conexão. Portanto, aumentou talvez 10 a 20 vezes os pedidos de conexão. E a única variável que eu alterei foi essa, passar a publicar mais o LinkedIn. Outra questão. O próprio LinkedIn indivíduo para não aceitar detalhes, que são pessoas que não conhecem. Eu tenho uma cintura e indivíduo para aceitar toda a gente. O que é que queres saber disso? Ora, é uma boa questão. Não é fácil dar uma resposta, aqui depende de um critério mais pessoal. Posso dar a minha resposta. Eu até há algum tempo atrás, realmente não aceitava tudo. E ainda hoje não aceito tudo. Por exemplo, um perfil sem fotografia, não aceito. Porquê? Porque às vezes aceitamos alguns perfis, depois vêm com spam, vêm vender não sei o quê. Portanto, ArtCell, isso aí, logo removo da rede. Perfis sem foto, normalmente não aceito. A não ser que conheça a pessoa, se não conhecer, não aceito. Ou, por exemplo, algo muito estranho no nome, tem um nome e depois tem uma marca, também não aceito. Ou tem só um nome e não tem descrição, está tudo em branco. Coisas assim, tipicamente que alguém que está ali não sabe usar, ou então é spam ou é algo estranho, não aceito. Alguém com perfil minimamente preenchido, mesmo que eu não conheça, eu aceito. Porque pode ser alguém que até não existe amigos em comum, ligações, mas pode ser um contacto interessante. Por isso, na minha opinião, que é discutível, eu acho que devem aceitar todos os contactos que revelem credibilidade. Às vezes até clico e vou ver quem é. Não conheço de lado nenhum, mas até é interessante. Vou aceitar. Agora, ultimamente, como os pedidos aumentaram, acabo por não ter este cuidado de ver. Antes eu via, eu gostava de ver quem é que junta a rede. É interessante. Mas, se eu vejo que é minimamente credível, uma boa foto, um nome e uma descrição, aceito, mesmo que não conheça. Porque nunca se sabe o que é que pode vir dali e estamos a construir a nossa rede. Se vir também que esses contactos também acontecem, muito bem apresentadinhos, não é? Um senhor de gravata e tal, que aparece lá em casa e depois vem nos chatear o juízo e vender uma coisa que nós não queremos de todo. Se vem depois com mensagens de spam e o retiro da rede, mas sem aviso, porque, seja qual for a rede social, hard sell não é o caminho. Pelo contrário. O caminho é a relação com o cliente, acrescentar valor, entregar valor e, se o cliente depois quiser comprar, ele saberá onde poderá comprar. No nível de serviços pagos, serviços premium, portanto, se calhar no indivíduo, quais é que compensam, obviamente, isto, dependendo do premium existindo, mas, também, com o emprego... Para recrutadores, talvez. No lado premium, nós só sabemos a quantidade de pessoas que vêm ao nosso modelo. Sabemos que são. Mas, com o premium, conseguiremos saber quem são. Tem mais uma série de... Sim. Tem mais uma série de dados, porque ainda não há dúvidas. Certo. Na minha opinião, vai depender do uso, mas... Existem vários níveis de conta paga. Eu já experimentei uma conta paga, acabei por não lhe dar uso. Satisfaz, se calhar, mais a nossa curiosidade do que é em que viu o nosso perfil. Mas, será que vale o dinheiro que pagamos por mês? Talvez não. Justifica, realmente, para quem tem a função de recrutador, se calhar em mercados grandes, mesmo assim, em Portugal, talvez para alguns justifique, para outros não. Em mercados grandes, aí sim, talvez justifique. Porque existe agora também o limite de pesquisas no LinkedIn. Na caixa de pesquisa, quem estiver sempre a recrutar por LinkedIn, vai esgotar as pesquisas daqui para um plano de pago. É, sim. Houve uma alteração. Antes podia pesquisar as pessoas que eu quisesse, agora tem um limite de pesquisas. Portanto, para esses casos muito específicos de recrutadores ou similares... Para empresas não? Para empresas não? As empresas não há plano de pago. Para perfis mesmo. Portanto, para perfis é que existe. Podem sempre experimentar os 30 dias. Durante 30 dias experimentam e depois optam se interessa ou não. Mas eu diria que para a maioria dos casos não interessa, só para casos muito específicos, nomeadamente recrutadores ou similares. Para um perfil normal, creio que não justifica. Qual é o seu máximo de pesquisa? Não sei dizer de cor. Não sei dizer, mas há um limite, sim. Para confirmar a procura do novo, sobre cada um. É um elemento comum. Usou o segundo sobrenome. Não. Não. Mas eu tenho três nomes muito grandes. Três nomes muito grandes. Ok? Pois não sei até quanto isso consegue ser o maior do outro. As pessoas provavelmente não vão pesquisar pelo seu nome, mas pelas suas competências. Mas é isso que eu tenho no CV também. Ok. Exatamente. Assim no CV pode ir ao LinkedIn para o encontrar. Excelente. Assim consegue fazer o método. Mas no seu CV também tem um link. LinkedIn. Mas pronto. Aí ajuda. Sim. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Bem, sendo assim, resta-me agradecer a vossa presença. A quem nos viu online e em direto também. E vamos vendo por aí, online, nas redes sociais. E uma salva palmas para vocês por estarem aqui até ao final do dia.